Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando como você está mudando o relógio da tela de bloqueio Aí do seu dispositivo, sei que tem interesse em estar mudando o relógio da tela de bloqueio Mas não sabe como? Vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui um J5 Prime E para você estar mudando o relógio da tela de bloqueio Você vai vir aqui nas suas configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até a opção tela de bloqueio Acesse aqui a opção de tela de bloqueio Aqui em tela de bloqueio pessoal, tem a opção aqui ó, estilo de relógio Clica na opção estilo de relógio E pronto pessoal, o que ele vai estar mostrando aí é vários estilos aqui de relógio Vocês podem ver, aqui você pode estar mudando a cor pessoal Vou estar mudando aqui a cor para estar vendo aqui o relógio aqui melhor Vou estar alterando aqui uma cor Vou colocar aqui um vermelho Então pessoal, como vocês podem ver aqui, está aqui o relógio Aquele Dá várias opções de relógio aí que você pode estar alterando aí na sua tela de bloqueio Vocês podem ver aqui ó Tem vários aqui, estilos aqui Interessante Vocês podem ver Tem de ponteirozinhos também ó Relógio de ponteiro Com uns relógios aqui bastante interessante Como vocês podem ver Aí é só você estar aqui escolhendo aqui pessoal Por exemplo aqui eu vou escolher esse relógio aqui Você escolheu o relógio E alterou aqui a cor Que você pode estar configurando aqui também Mudando a cor aí do seu relógio Você vem e clica aqui em concluído Clica aí em concluído pessoal O seu relógio aí da sua tela de bloqueio Foi mudado ó Quando você vir aqui na sua tela de bloqueio Vai estar aqui o relógio que a gente escolheu Bom pessoal, é basicamente isso Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau